O dia 29 de abril foi o Dia Internacional da Dança, uma data que para os artistas é muito especial. É um dia que o mundo inteiro comemora essa arte e tenta fazer com que ela tenha cada vez mais espaço e valor. E aqui em Montenegro, vários artistas celebraram esse dia dançando muito, e lá no Balance não foi diferente. A gente fez uma programação para comemorarmos durante a semana inteira. Então, entre tantas atividades que foram desenvolvidas, houve uma em que os alunos podiam deixar a resposta de o que é dança numa caixinha. Para cada um que participou, havia um significado diferente e com intensidades bem diferentes. Porque a dança é assim, se eu acredito que determinada coisa é dança, então é. Pode ser algo que faça parte do meu cotidiano e que talvez para alguns até passe despercebido, mas no momento em que alguém acredita naquilo, a dança acontece. E é por isso que a gente defende o pensamento de que todos podem dançar. Não precisa de um padrão de corpos, precisa de um corpo disponível a tentar explorar novos desafios. E por falar em desafios, no dia 29 mesmo, os professores do estúdio propuseram algumas oficinas de dança para os alunos. Então, além disso, no final da tarde a gente fez um sarau artístico. Resumidamente, um sarau é uma reunião de pessoas que tem o objetivo de compartilhar experiências artísticas umas com as outras. Então, cada aluno podia se inscrever e apresentar algo para os colegas. E por mais que durante as aulas eles tenham liberdade para criar e ajudar com as coreografias, nesse sarau foi bem diferente porque cada um que participou pode mostrar algo de total autoria. E foi incrível de ver. Uns sozinhos, outros em duplos. Foi sensacional ver a coragem de cada um ao mostrar um pouquinho do seu jeito único de produzir a dança. É isso aí. Obrigada. Obrigada.